Estamos aqui de Tubarão Alossauros e eu estou com um brother que tá me seguindo aqui. Vem cara, vambora! A gente tá perambulando aqui nesse território que é meio perigoso, mas... até porque eu escutei giganotossauro por aqui. E tinha um herbívoro também, mas eu não consegui identificar porque ele gritou uma vez só. Aqui pra direita. A gente tá seguindo pra cá porque eu tô tentando chegar no Golf. Talvez lá a gente consiga encontrar alguma coisa. E o cara não para de gritar, velho. O que ele quer? Vamos indo, jovem! Tá, eu acho que eu vou ir por aqui, ó. Pra cortar caminho. Se bem que tem um lago aqui, né? E eu tinha escutado o grito do herbívoro. Mas se for algum bicho muito territorial vai ser um problema pra nós. Tipo, teri. Então vamos ir correndo por aqui. Acabou de ficar de noite aqui e já encontramos pegadas. O que é muito bom. Ó, ele tá indo aqui pra cima. Eu acho que ele localizou alguma coisa. Se pá, eu acho que é um Ava Ceratops. Ó, ele tá correndo ali, ó. Ó, ele tá gritando. O que que será? Será que ele tá querendo pegar o Ava? É, ó. Tá indo, ó. O nosso amigo conseguiu encurralar ele e trouxe ele direto pra nós. Vamos ver, passou aqui. Quase mordi. Tá correndo. Acertei. Pegou nele. Será que ele foi pra onde? Ó, tá vindo aqui o nosso brother. Vamos perseguir. Tá ferido o menino. Eu acho que ele vai cair agora. Já recebeu algumas mordidas. Saiu correndo. Será que ele caiu? Olha só, ele tá aqui, ó. Toma, mordi. Quase. Me deu um olé. Aí, mordi. Caraca, que isso. O bicho dando altos olé na gente. Tô indo atrás. Eu acho que ele tá sangrando, então... É bom, já que ele tomou algumas mordidas, ele pode cair a qualquer momento. E pelo que deu pra ver, ele tava bem ferido. O que é uma vantagem pra nós. Né, se ele ficar correndo. Caraca, cruzou no meio das árvores. Mordi? Não, não pegou. Vem, bicho. Aí, recebeu uma mordida. Beleza. Tá correndo muito aleatoriamente. Tá difícil prever o movimento. Ah, caiu. Aê, ele caiu. Maravilha. Vamos devorá-lo agora e depois procurar água. Que eu tô precisando, né? O dia já amanheceu e nós estamos agora solitários aqui. Eu digo solitários porque o nosso amigo foi devorado durante a noite. E eu até acho que foi por conta daquele espinossauro ali. Não tenho certeza porque eu não vi, na verdade. Bom, já vou avançando aqui, ó. Na cautela. Eu vou ter que tomar uma água. Então, não tenho muito o que fazer. Olha só. E é um filhotinho ainda. Não é um espinossauro adulto. Aí, ó. Chegando aqui. Vamos lá tomar água. Pelo que parece, ele tá deixando, ó. Também, né? Já devorou o meu amigo. Rapaz, eu não posso incriminá-lo porque eu não sei se foi ele. Eu considero o réu, então, culpado e condenado a pena máxima 30 anos de reclusão. Beleza. Vamos ficar atentos também, né? Porque a gente não sabe o que tem aqui em volta e eu também não quero... Opa. Olha só. Ele tá vindo pra cá agora. E tá vindo correndo ainda. Vambora. Vamos acelerar. O cara vindo na minha direção, velho. Que isso? Eu achei até que ele já tava com a barriga cheia. Mas, pelo visto, não. Aí, vamos entrando no meio da floresta porque se a gente ficar aqui no relento é meio perigoso. A gente pode ser atacado, né? No caso. Acabei de encontrar aqui um maia e também eu acho que é um giganotossauro filhote. Bem ali na frente, ó. O maia saiu correndo. Eu acho que eu vou tentar pegar aquele giga filhote ali. Eu acho que eu consigo caçar até. E aí a gente devora ele porque eu já tô ficando com fome. O maia sentou lá em cima. E o giguinho eu acho que ele me enxergou. Ele vai atravessar, será? É possível. Vamos ir correndo aqui. Vamos tentar pegar. E o maia só tá observando ali, ó. Ele quer ver a treta. Eu vou ter que tentar correr aqui com o máximo possível de estamina. Vamos descansar, na verdade. E aí depois a gente segue a perseguição. Pelo menos eu já vi aonde o giguinho ia tá. Acredito eu que é um giga, né? E o maia não tá nem aí porque eu sou um filhotinho. Vamos lá. Caçada agora do tubarão halo. Será que o giga atravessou? Se ele atravessou vai ser meio complicado. Se bem que eu posso ir atrás dele até. Anado. E olha só ele ali, ó. Ele tá vindo pra cá. E o maia tá ali atrás. Só tá observando. Será que eu consigo lutar contra ele? Ele não me viu, ó. Vamos ficar agachado. Será que ele me viu? Acho que não. Tomara que eu consiga lutar contra ele. Ele tá vindo aqui mesmo. O maia já foi embora. Tá lá subindo, ó. Ó. Opa. Tá vindo aqui. Mandar ameaça pra ele. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. O bom é que eu já consegui recuperar. Então vai dar pra lutar com ele. A minha vantagem aqui basicamente seria por causa do giro dele. Que é meio ruim. Então a gente pode pegar isso. Olha só. Nossa, ele tá vindo. Aí, ó. Vamos ver. Eu tenho que acertar algumas mordidas pelo menos. O que eu posso fazer é receber a primeira mordida. Olha, tá vindo. Receber a primeira mordida. E aí girar e morder ele. Olha, ele tá cansando já. Ele tá correndo, velho. Ele tá usando tudo. Que isso. Vamos lá. Vamos girar aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Aí, ele não esperava por essa. Beleza. Acertei. Nossa, velho. Nossa, me embananei aqui. Infelizmente. Vamos correr. Vambora. Vamos subir aqui. Nossa, complicou pra gente, galera. Sério. Aí, ó. Vamos esperar um pouco. Nossa, eu errei, galera. Eu errei. Sério. Tá vindo uma galera de Dino ali. Velho. Nossa, vamos correr. Eles tão vindo ali, ó. Olha a tropa. É de Lofossauro. Olha a tropa, galera. Eita, nossa. Corre, corre. Eu vou ter que correr muito. Vamos ir ali pro meio do mato. Eles devem ter pego o Giga essa hora. Não quero nem ver, velho. Aí, ó. Vamos correr aqui e vamos deitar. Pronto. Vamos deitar. Aí, passaram reto. Nossa, foram embora. Aí, beleza. Na verdade, não. São de Lofossauros. Eles são monolofossauros. E tão chegando aqui, ó. Ó. Mandei amizade. Por favor, não me ataque. Piedade. Só sou um filhotinho. Aí, passaram. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me afastar agora. Tentar me recuperar. E aí, se os monolofossauros ficarem aqui em volta ainda, eu vou embora. Vai ter que ser. Eu já consegui me afastar daqueles monolofossauros. Eles não quiseram caçar a gente. Acredito que eles voltaram e caçaram o Giganoto. Foram lá pra cima, atrás dele, no meio da floresta. Eu já tô curado aqui. E caçei... Opa! Nossa, que susto. E caçei um velo. Me alimentei. Também já tomei água. Então, tô 100%. E agora tem esse velhinho aqui que tá zoando a gente. Vamos ver se consigo acertar. Toma. Vem aqui. Aí, pronto. Mordi? Não pegou? Caraca, ele tá mordendo, velho. Ah, não. Caraca, tô tomando olé de velo. Vamos lá. Vamos angular. Ah, agora eu pego ele. Ah, agora já era. Ó, entrou na água. Aí! Eliminado, mas não. Ele ficou bem na beiradinha. Ah, não deu. Pra se alimentar, infelizmente. Eu nunca vou te perdoar. Mas vamos embora, né, galera? Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Felizmente, a gente conseguiu sair vivo da batalha contra o Giga. A gente também lutou de noite contra o Ava Ceratops. E agora contra o Velociraptor. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Acessar também os links na descrição pra você ser membro do canal. E também, caso você queira entrar no site oficial, tá tudo aí certinho. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do Tubarão Alossauro. E a gente se vê. Até mais e tchau. Fui! O bom é que a gente já tá maior também, né? Daqui a pouquinho, 100%. É verdade. Olha só aqui. Eles acabaram de caçar um velo e também um Ava. Eu vou chegar e comer aqui. Vamos dar uma mordidinha. Eles estão deixando, ó. E tem um Uta passando correndo aqui. Na verdade, um Pyro Raptor. Passando correndo porque tá o filhote dele ali, ó. Ele acha que eu vou caçar. Só vou mandar amizade. Vou vazar daqui porque, né, vai ficar meio perigoso. Eu também vou voltar aqui pra cima pra um lago que eu já tinha visitado antes. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Valeu! Eu só queria mostrar a minha habilidade em furtar uma carcaça. Eu só queria mostrar a minha habilidade!